Olá, para todo mundo que assiste esse vídeo, hoje eu trago aqui mais um vídeo de Pokémon e deixa eu... beleza. Tá, vamo lá, vou começar aqui a nossa jornada de novo. A gente vai enfrentar a líder do ginásio aqui, a Misty, que eu não tinha enfrentado ainda né, vamo lá. Conseguir essa insígnia logo, tá, vai, vamo lá, ela vai usar aqueles, os Stario e os Starmine, ó, vamo lá, a gente quer lutar, não me diga, vou mandar esse Stario aí pra desgraça do inferno, que aqui o bagulho é, não é brincadeira não, já era Stario, ele já tá morto, nossa, sobreviveu, zerado. Mata o Ergun não, esse é o problema do Pikachu, ele não é nada forte, vamo, a defesa dele é horrível, se ele toma um golpe tem perigo de morrer instantaneamente. Beleza, tá, agora vai vir o problemático esse cara aí, beleza, o Starmine, beleza, nossa, usou defesa nele, que droga. Vamo lá, nossa, porcaria, ah, ele é mais rápido, sobreviveu, hein, Pikachu, sobreviveu, aí, foi. Ó, ficou paralisado, ah, vou usar o Kick Attack, né, porque parece que esse Starmine aí é mais rápido. Vamos usar o Kick Attack, já era. Caiu o Pikachu, vamo lá, Kanka, você consegue. Hum, peraí, deixa eu... Tá, incomodando aqui meu ouvido. Beleza. Vamos usar o... Vamos usar o Take Attack mesmo? Droga, não faz nada, véi. O Water Gun não faz nada também, não. Deve fazer mais algum efeito. Faz menos ainda, Drazo. Dá um Taekw nele mesmo. Ai! Vai! Outro Taekw! Você consegue! Vai, Kanka! Você consegue, meu amigo! Vai! Vai! É, já tá no final. Ele já vai morrer. Aí ela não curou ele, então tudo bem. Aí, 22. Folha derrotou Misty. Beleza. Bom, consegui. E agora eu posso usar o Cut, né? Beleza. Consegui o TM11. Fica basicamente um ataque de água. Inclusive, acho que eu vou usar ele no... Cadê o TM11? Bumblebee, isso. Bumblebee. Vamo... Dar pro Kanka. Vamo lá! Ahn... Sim. Qual... Vamo fazer ele... Esquecer o... Taekw, né? Taekw. Beleza. E PUF! Ai, caramba. Peraí que eu tô pensando em cima do Phil aqui. Kanka. Esqueceu Taekw. E aprendeu Bubble Beam. Beleza. De boas. Tranquilo, favorável. Vamo lá. todos os deles dais... TUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDU. Ent expose meus Pokémon ai! Vou precisar deles. Eu acho. Vamo ver. Não foi tão difícil esse ginásio. Treinei bastante. O Arf tem o Gostubica, acho que vou treinar um pouco o Gostubica né, acho que ele pode ser bem útil no futuro, não sei se é que vai ter outro Pokémon voador, acho que não, viu, acho que vou começar a usar o Gostubica mesmo, tá tudo destruído aqui, ah, esse cara aqui, ele perdeu o TM Dig, bom, vai ter o Rocket aqui, ei, ah, sei lá, ficar longe daqui, eu não vou ficar longe não, porque agora eu vou mandar ele pro inferno, vou te mandar pro inferno meu amigo, você não sabe de nada, o que é Tech aqui não vai fazer nada né, não vai ter nada, o cara até tira a metade velho, putz, vou trocar pro Kanka logo, o Kanka aqui é o Boa Pinta da Vida, vamos usar o Bobulbin também pra citar esse bicho aí, Graus, caramba, Graus ele é o Pokémon mais fiel ao que ele realmente é hoje, que estranho, o Bobulbin, caramba, ele parece ser muito perigoso, ah, hipnose, droga, peraí, que eu posso te acordar, cadê o Awakening, Awakening, aí, acorda aí, beleza, Drauzio usou desabro, Ok, eu usou o Bobulbin, o Bobulbin tinha um efeito especial muito estranho, hipnose de novo, filha da mãe, não acredito, caramba, a Awakening de novo, acorda aí, dorme não, opa, tá atirando? Bobulbin, que parecia ser muito perigoso na época, fazer um barulho de guaxinim morrendo, sei lá, tá, sai daqui, ó, WVLTM-28 e também tchau, não quero nem saber dessa porcaria, estou vindo para minha cidade de, como é que é? Cidade de Vermilhão, não, não sei, vamos lá, tem aqui o cara que pode cuidar dos pokémons, Esse cara aqui, ele pode cuidar de qualquer pokémon, sei lá, é o Daycare, só que, não, eu não vou dar nenhum pokémon para ele cuidar agora não, Podia ter dado outro pokémon ali, que é o, que é o, que é o, que é o meu Butterfree, eu não lembro o nome dele agora, Você tem o Nidoran? Quer trocar com o Nidoran? Não, cara, eu tenho, eu tenho os dois Nidoran já, tá atirando, O Lungo Corredor, vamo passar tudo direto, tá, que você fala, ah, as pessoas esquecem as coisas ali embaixo, tipo o que o cérebro, não sei, não sei, vamo lutar, meu amigo, acho que isso aqui é um Miaw, né, vamos ver, ah, não não, não, miaw não, de feio ou feio, tá, o Fall, Fall, vamos lá, Fall, 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 Fall. Não, não, peraí. Eu que vou usar Poison Sting nele. Poison Sting é afetido. Vai dar Poison Sting mais nele aí. Mata esse bicho feio. Vou usar a Catrepia agora. Vamos usar o Ash agora. E pode usar o Horn Attack. Horn Attack, Horn Attack. Widow de novo. Smoke Widow Every Day? Ah, tá foda. Bobo Bean já era, morreu. Dá seu dinheiro mesmo. Pensado que toda vez que você perde uma batalha no Pokémon, você tem que dar dinheiro pra pessoa, né? Isso é bizarro. Imagina na vida real, se você perdesse uma batalha no Pokémon, você teria que dar dinheiro seu pra outra pessoa. Seria meio escroto, pra falar a verdade. Você não ia querer batalhar com ninguém, só pra não perder seu dinheiro. Mas aí vem um malandro que tá parado ali e fala, vamos batalhar, né? É muito viajado esse esquema de Pokémon. Não faz nenhum sentido. Só você que ganha dinheiro, os outros ficam todos cerrados. Eles tem Squirtle, velho. Mano, sai daqui Squirtle. Você nem evoluiu ainda. Tá. Ela vai usar o Ratata. Que não é lá muito grande coisa. Eu vou morrer... Não, não morri. Morreu. Vai usar o Pikachu? Tá, uma boa hora pra usar o Fall. Vamos lá, Fall. Usa o... Depois eu extinguei nele. Ai, não faz nada. Tem que usar o Scratch mesmo. Use o Scratch. Não, use o Scratch. Ai, foi. Foi. Beleza. Tá começando a travar já. Já deu 9 minutos de vídeo. É essa hora que começa meio que ficar tudo travado. Tô indo mais rápido agora que, né? Senão eu vou ficar nessa série pra sempre. Hum, não quero ir tão lento assim. O cara vai... Nossa, me tacou um Butterfree. Miserável. Deixa eu dar um Kick Attack nele só pra... Eu gostei porque tava seu... Ataque final nele. Beleza. Agora ele não vai conseguir mais. Não. Tá vivo ainda. Vai lá. Dá um Kick Attack nele. Vai. Gostubica. Ih, morreu. Não. Tá vivo ainda. Ih, agora morreu. Já era. Não aguentou. Tá. Vamos de Pikachu. Nossa, eu percebo como tá todo cagado, velho. Meu Deus do céu. Tem um 4 morrendo já. Sai. Pera aí. Morre aí. Beleza. Eu vou chegar na cidade de Vermillion. Tá bom. Ah, meu Deus do céu. Vai, Bubble Beam. Pidgey. Agora vamos atacar o Pikachu, né? Beleza. Foi embora. Pidgey de novo, velho. Vocês têm patas nessas porcaria? Vocês são fracassados. Vai vir um outro aí. Tá, vai vir um outro aí. Pidgey de novo velho. Vou atacar o Spearman agora. Tá, Bubble Beam de novo. Morre. Atiquete. Bubble Beam. Bubble Beam. Gera. Tá, vou curar meus pokémons aqui. Vamos salvar o jogo. Eu já vou me despedindo, né? Bom. Então é isso aí, galera. Abraço, abração, abracinho, abracinho, abração, abração, abração. Fui. Fui.